Hello! Como vai você? Eu vim aqui, gente, fazer um vídeo pra mostrar alguns trabalhos que eu fiz de almofada, sabe? Com feltro, com ceitinho. Esse aqui é meu cupcake, olha, tem dois lados. Muito legal, né? É como se fosse o recheio aqui, essa parte rosa e o confeite. Esses botõezinhos aqui coloridos, vai ficar aquele efeito bem legal. Já tem algum tempo que eu fiz, né? Não tá tão novo ainda. Mais não. E aqui eu fiz uma nuvem com ceitinho. Eu não recomendo fazer com ceitinho. E ainda mais se você não tem máquina, porque eu não tenho máquina ainda, vou comprar. E não gostei do ceitinho pra fazer a mão. E eu fiz esse grande salsicha aqui, ó, mas esse aqui é encomenda. Vai ser dado de presente, tá? Olha como ele é grande. Ele é um metro, tá? De comprimento aqui. A largura deve ter uns 40 centímetros no máximo. Aqui é outra almofada. Eu cortei dois quadrados de 45 centímetros. E, né, 45 centímetros cada lado. E costurei na mão também. E coloquei... Eu enchi de... De uma espuma que vende, né? Um quilo dela. E aqui é 17,90. E deu pra encher bastante, ó. Eu fiz um igual a esse, só que na estampa preta. Olha que bacana, ó. Pra você fazer em casa, nada melhor. E... E já fiz outros trabalhos também, que... Já... Já repassei. E é isso aí. Né? Eu tô inventando aí... Todo dia um pouquinho. Essas almofadas. Ah, esqueci do meu coração. Olha. Coração que eu fiz também de almofada. De tecido. Aqui é o que eu vi na internet. A moça fazendo... Uma flor. Tá vendo? Também enchi bastante de espuma, né? Nela. E... Eu segui o passo a passo na internet. Com uma youtuber. Olha. Que legal. E aí eu vou inventando as almofadas. Né? Que eu gosto muito de fazer. Ui! E me... Perdão. E me aprimorando. Todo dia um pouquinho. Invento. Pra ficar... Pra ter mais habilidade nessa... Nesse assunto de almofada. Se você gostou das minhas almofadas. Deixe o seu like, né? Se eu gostei. Seu joinha. Se inscreve. Se você não é inscrito. Se tá conhecendo agora. E se você quer comentar alguma coisa. Falar dos seus trabalhos. Se você faz. Ou tem vontade de aprender. Deixe o seu comentário. Gosto muito das youtubers que ensinam o passo a passo de fazer almofada, comida. Gosto bastante. Tô acompanhando todo mundo aí. Um beijo. Tchau.